Você quer ouvir a música que eu fiz pra você? Quero Quero te conquistar Um pouco mais e mais a cada dia Satisfazer a tua vontade também me sacia Vem me hipnotizar No alto andar, no ar me acaricia Posso correr de amor que ninguém desconfia Eu quero tudo por você Que só sabe viver Sabe cantar Não vá para Nova York, amor, não vá Eu quero tudo por você Não vá Vem me hipnotizar No alto andar, no ar me acaricia Posso correr de amor que ninguém desconfia Quero te conquistar Com um pouco mais e mais a cada dia Satisfazer a tua vontade também me sacia Foi mais profundo por você Não vá para Nova York, amor, não vá Eu quero tudo por você Não vá Não vá Eu quero tudo por você Não vá Não vá Eu quero tudo por você 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 Era só fechar os olhos e deixar o corpo ir no ritmo Depois era um vício, uma intoxicação Me corroendo as penhas, me arrasando pelo chão Mas sempre tinha uma cama pronta, um ramo no fogão Luz acesa, espera num portão pra você Vem, que eu tô voltando pra casa Me vem, que eu tô voltando pra casa outra vez A gente vê a doença, como uma navegação Pode ser que o barco vire, também pode ser que não Já rei de mim, que eu falo pra tudo Lembrando de perdão Canto, rosto e fruto Já em perto do colchão Pois sempre eu Ando no fulcão Luz acesa, espera num portão pra você Vem, que eu tô voltando pra casa 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 Eu tô voltando pra casa Elenco e palco Vocês estão vendo? O que? Essa sala Essa sala daqui a alguns dias Ela vai estar lotada de gente Pessoas que vieram de diferentes lugares Dessa cidade, mas que vão se juntar aqui Todas juntas Ao mesmo tempo Eu nunca entendo nada do que ela fala Ela quer que a gente imagine as pessoas na plateia Que a gente o que? Olha, calma Pensa que isso daqui está cheio de gente Quando as cortinas se abrirem O público vai ver Nesse palco Histórias De amor De reviravoltas De sonhos, de sucesso De fracasso Mas o que o público não sabe é o que acontece Quando as cortinas ainda estão fechadas Os meses de ensaio De suor De dúvida O público não sabe Que entre mil possibilidades Nós só podemos escolher uma Para apresentar todas as noites Essas coreografias e não outras Essa música e não aquelas E uma maneira de contar a história E não milhões de outras maneiras possíveis Durante a temporada Quando as cortinas se abrirem O público vai ver e ouvir as mesmas coisas Mas cada pessoa vai sentir de maneira diferente Mas o que importa É que somente através do encontro entre vocês e a plateia É que algo realmente pode acontecer Vou fazer a dinâmica Todo mundo caminhando pelo palco Mariam com as velocidades Ocupando os espaços vazios Tem um buraco ali Eu quero que vocês imaginem Quando as cortinas se abrirem O que é que vocês imaginam? Carol Eu imagino meu pai sentado lá no fundo Se meu primeiro sonho é ser atriz Segundo é que um dia Ele venha me assistir E que ele fique feliz por mim É isso Esse é o nosso ofício, gente Eu não espero nada menos do que isso de vocês, hein Quando as cortinas se abrirem E as luzes da plateia se apagarem O público deixa de ter um rosto Mas ele respira junto pra gente E em teatro Ele não existiria sem essas pessoas Eu vejo a vida melhor pro futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que insistem nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Para não morrer sempre Pegar o perdão Que era a partir de hoje E é o que meu primeiro sonho O meu primeiro sonho é ser atriz Para não morrer a pessoa Que é a vida mais clara As forças que eu tenho uma paixão Você vejo como o meu mestre Que era de gentil E lembrando e sincera Com uma humildade Pra atriz e mais cinto que não Hoje o tempo Oh amor Estou me vendo Oh amor Vejo, senti, senti Que não há tempo Que volte, amor A nossa vida é tudo que há pra viver Todos os tempos E lembrando e sincera